Música Boa noite a todos Meus irmãos Desde o começo da humanidade que as pessoas tem sempre uma curiosidade de saber o que que acontece no momento da desencarnação Todos nós que reencarnamos já temos uma certeza e que a passagem que nós compramos para vir para cá já está comprada a passagem da volta quem trabalha na área da saúde vai perceber que existem várias pessoas que desencarnam de maneiras diferentes algumas pessoas agonizam bastante antes de desencarnar outras pessoas elas como se fechassem os olhos e o espírito se desprendesse nunca nenhuma religião conseguiu explicar esse tipo de coisa e a ciência tem algumas teses que são teses científicas mas que não explicam coube a doutrina espírita através de Allan Kardec que teve contato com quem já passou pela situação vir nos explicar o que que ocorre no momento da nossa desencarnação que ele chamou de o passamento vocês tem curiosidade para saber o que que vai acontecer nesse momento? melhor não, não é verdade? deixa para lá, não é não? bom, para a gente falar de desencarnação primeiro a gente vai falar sobre encarnação nós encarnados somos três em um nós somos espírito em essência nós temos um corpo fluídico chamado perispírito e nós quando encarnamos nós nos ligamos a um corpo físico tudo bem? existe um fluído na natureza que vai ligar o perispírito ao corpo físico alguém sabe como que chama? vocês podem balançar a cabeça só para saber que eu estou encarnado foi quase é chamado o fluído vital quando nós temos uma programação de vida nós antes de encarnarmos temos fluído vital por exemplo se eu tenho uma programação de vida para viver 70 anos eu estou com fluído vital para 70 anos está dando para entender o que eu estou falando? esse fluído vital isso está lá na Gênesis no capítulo 14 no item 18 ele vai durante a gravidez durante o processo gestacional o espírito reencarnante irá se impregnando de determinada quantidade deste fluído lá os espíritos falam para Allan Kardec que no momento da encarnação o espírito vai se ligando molécula a molécula o perispírito no corpo físico e esse fluído vital é uma maneira didática vai ser a cola que vai colar o perispírito no corpo físico está dando para entender gente? o momento da morte não é que o espírito deixou o corpo físico é o corpo físico que já não tem condições de abrigar aquele espírito e nós que recebemos fluído vital para uma vida de 70 anos por exemplo conforme o tempo vai passando esse fluído vital vai se escasseando vai se esgotando e o momento da morte acontece quando nós não temos mais o fluído vital e o perispírito se desloca do corpo físico tudo bem? bom se nós temos esse fluído vital dá para entender porque as crianças muitas vezes a gente não dá conta delas? que elas tem uma energia que a gente muitas vezes não consegue lidar? porque uma criança é como se fosse um carro zero saindo da concessionária está com a bateria carregada não é verdade? bateria é carregada outra coisa Allan Kardec na primeira parte do livro dos espíritos ele vai falar que o nosso organismo ele é como se funcionasse como se fosse uma engrenagem de um relógio então todos nós que temos os nossos órgãos internos embebidos nesse fluído vital a gente pode fazer com que esse fluído diminua mais rapidamente? por exemplo se eu tenho fluído vital meu pulmão está embebido no fluído vital se eu começo a fumar muito eu vou diminuindo porque o pulmão vai ter que trabalhar mais e aquele fluído vital vai se esgotando geralmente um órgão que está do lado ele vai começar a doar o fluído vital para o pulmão e muitas vezes não é raro acontecer uma desencarnação por falência múltipla dos órgãos tá bom? vamos ver aqui a desencarnação o Allan Kardec ele vai falar lá no livro São Inferno o que está acontecendo no momento da desencarnação diante do sofrimento que o espírito passa então primeiro se no momento em que se extingue a vida orgânica o desprendimento do perispírito fosse completo a alma nada sentiria absolutamente o Kardec ele deduziu o que? que a maior ou menor facilidade da desencarnação depende da quantidade de fluído fluído vital que nós temos no corpo físico se nós temos muito fluído vital vai ser difícil o processo da desencarnação se nós formos muito apegados a matéria vai ser complicado e vamos imaginar que o fluído vital seja uma cola as mulheres elas sabem bem o que eu vou dizer todas aqui se depilam se depilam no momento da depilação quando puxa dói ou não dói? dói não é verdade? eu imagino que dói que doa não é verdade? então era como se nós tivéssemos com uma quantidade muito grande de fluído vital nós tivéssemos uma roupa feita de esparadrapo e quando nós temos pouco fluído vital é como se nós tivéssemos apenas uma roupa leve que a gente simplesmente tira é a mesma coisa uma da outra? não, né? o espírito vai sofrer cada vez mais quanto mais ele tiver apegado à matéria então o Kardec diz que se no momento em que se extingue a vida orgânica o desprendimento do perispírito fosse completo a alma nada sentiria ou seja se nós temos o corpo físico como se fosse uma roupa folgada simplesmente a gente se desprende é uma morte tranquila se no momento se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge da sua força produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma se nós formos muito apegados à matéria esse momento vai ser mais difícil e a gente vai ver que pessoas que são muito apegadas à matéria vai ter um problema muito grande na hora da desencarnação depois no terceiro se a coesão for fraca coesão que ele fala é o que? do perispírito no corpo físico se a coesão for fraca a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo e depois se após a sensação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se deu para entender essa parte aí gente? se tiver muito forte ainda essa adesão do perispírito no corpo físico o espírito poderá ressentir ainda e sentir o corpo se decompondo um exemplo pessoas que cometem suicídio ela tem uma programação de vida para 70 anos se ela interrompe a vida aos 40 e ela teria mais 30 anos ainda no corpo físico ela vai ter que passar esses 30 anos ligado ao corpo mas muitas vezes o corpo já não existe mais o que ocorre nesse momento? é que essa punição que existe esse sintoma é totalmente moral não é nada físico tá bom? mais para frente a gente vai falar sobre isso bom então o Kardec o que ele foi fazer? ele foi evocar os espíritos que desencarnaram para perguntar o que tinha acontecido no momento e quando nós espíritas falamos de evocação de espíritos tem algumas pessoas que acham isso um absurdo porque Moisés proibiu evocar os mortos não é verdade? e eu fiz uma palestra aqui e o pessoal da internet assina a palestra uma pessoa entrou em contato comigo e falou para eu ver essa parte aqui da Bíblia e ele falou vocês estão errados vocês estão em erros não é verdade? e ele pediu para eu ver no capítulo 19 e lá no capítulo 19 da Bíblia aqui online .net fala assim não recorram aos médios nem busquem a quem consultem os espíritos pois vocês serão contaminados por eles eu sou o senhor o Deus de vocês depois levantem-se na presença dos idosos honrem os anciões e temam o seu Deus eu sou o senhor o que está estranho? existe alguma coisa estranha para vocês aqui? gente a palavra médium foi criada por Allan Kardec em 1857 o que que Moisés estava falando dela lá? tudo bem gente? é que as vezes vocês olham feio para mim o que que a palavra médium está fazendo no antigo testamento gente quando eu perguntei retruquei para o rapaz que pediu para eu pesquisar ele não soube me responder tá? outra coisa não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício a seu filho e a sua filha que pratique adivinhação ou que se dedique a magia que faça ou faça presságios ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos que seja médium consulte espíritos ou consulte os mortos alguém faz isso aqui na casa espírita? alguém vem aqui para querer saber do futuro? quando o Allan Kardec ele evoca espíritos é para a gente tirar conhecimento geral e se alguém vier na casa espírita para querer saber qual o resultado da mega cena vai ficar na mão eu também queria mas infelizmente de novo aparece a palavra médium e Allan Kardec lá no livro Céu e Inferno ele coloca da proibição da evocação dos mortos e ele esclarece que Moisés naquela época ele teria que fazer colocar algumas passagens que dizia que era em nome de Deus porque o povo hebreu estava saindo do Egito e trazia muita coisa cultural de um povo que era politeísta então muitas vezes Moisés tinha que fazer isso e proibir por quê? porque senão eles desvituariam totalmente aquela proposta que Moisés estava levando para eles mas tem uma coisa que o Kardec fala que eu acho interessante se foi proibido a evocação é porque ela é possível não é verdade? ninguém vai proibir uma coisa que não seja possível tá bom? então daí vamos ver lá eu vou falar de uns casos que o Kardec coloca na segunda parte do livro Céu e Inferno por exemplo Samson esse senhor desencarnou ele era membro da sociedade parisiense de estudos espíritas e ele falou quando ele estava muito doente ele ficou um ano bastante doente ele falou olha quando eu desencarnar eu gostaria que vocês me evocassem e o Kardec logo depois que ele desencarnou o Kardec o evocou inclusive o evocou e a reunião estava do lado do corpo dele que estava sendo velado e daí ele fala o Kardec pergunta ele se apresenta e tudo mais e ele esse Sazon que é uma pessoa muito boa ele falou que ele ficou em estado de perturbação por mais ou menos oito horas o que é estado de perturbação lá no livro dos espíritos os espíritos dizem que quando logo depois que a gente desencarna a gente entra num estado de perturbação é como se fosse e o Kardec coloca lá no livro dos espíritos como se nós estivéssemos num nevoeiro e que pouco a pouco esse nevoeiro fosse se dissipando muitas vezes esse estado de perturbação serve para quê? reconhecer que morreu não muitas vezes ele é afetado pelo sofrimento da família então ele fica naquele estado para ele não ser muito afetado e existem outros motivos tá bom mas geralmente é por causa disso tá bom esse senhor Sazon ele em oito horas ele já estava desperto e ele começou a falar para o Allan Kardec o que ele passou bom o Kardec pergunta como que ele estava se sentindo ele tinha acabado de desencarnar é um dia antes né e ele falava que ele ainda estava meio fraco em virtude do que? da doença que se arrastou por mais ou menos um ano no entanto ele disse que já não sentia mais as dores da doença tá então ele já não sentia mais nenhum tipo de dor outra coisa ele tinha consciência do seu estado ou seja ele sabia que estava no mundo dos espíritos e que ele tinha uma vontade muito grande de falar sobre a imortalidade do espírito inclusive ele fala vai avisar meu filho lá que ele ainda não é espírita não fala desse jeito mas ele ainda não crê nas coisas vai falar para ele ainda seguir a doutrina espírita ou crê que a vida não termina no túmulo porque isso vai economizar bastante problemas na hora da viagem dele de volta o corpo físico do lado não causava nenhuma angústia porque o Allan Kardec fala como é que você está se sentindo com o teu cadáver aí do lado ele falou ah o corpo que vai virar pó ou algo mais foi apenas uma ferramenta para a evolução do meu espírito tudo bem gente outra coisa o sofrimento fez com que ele voltasse melhor a pátria espiritual então essas pessoas que ficam adoentadas por muito tempo o desprendimento dela é mais tranquilo porque o fluido vital vai se esgotando e não é incomum e quem trabalha na área da saúde muitas vezes pessoas que estão muito doentes muitas vezes ela consegue ver pessoas que já desencarnaram porque conforme vai soltando o perispírito o espírito vai vendo um pouco para lá um pouco para cá tudo bem mas gente por favor se vocês estiverem doente e vocês verem a avó de vocês calma dá para voltar ainda tá bom gente não é quer dizer que já viu que já vai embora tudo bem ainda dá tempo de voltar então esse sofrimento fez com que ele voltasse mais tranquilo para a parte espiritual Kardec pergunta o que aconteceu momentos antes dele desencarnar ele falou que ele começou a ter essa perturbação mas diante dele desdobrou-se na sua memória tudo o que aconteceu na encarnação olha que importante essa informação o Kardec pergunta você é homem quando será que você está a pergunta não é desse jeito o Kardec era muito mais letrado muito mais ele falou aqui você era homem como que você está agora aí ele falou olha o espírito não tem sexo mas ainda mantenho a aparência que eu tinha aí na terra e o espírito não se reproduz vocês estão entendendo o que eu estou falando espírito no mundo espiritual não se reproduz tá bom bom segundo o senhor Samson tá bom olha que legal o Kardec fala você estava sabendo você está sabendo o que eu vou ler no teu túmulo porque o Kardec estava escrevendo um discurso para fazer ele falou sei sim porque eu estava do teu lado e eu fico muito grato mestre pelas palavras que você vai dizer ele falou uma coisa mais interessante que muitas vezes ele pegava nas mãos das pessoas dos amigos só que infelizmente as pessoas não sabiam o que estava acontecendo como era um bom espírito gente ele falou que ele foi recebido por espíritos protetores espíritos que muitas vezes eram evocados na sociedade para a exigência de estudos espíritas e ele falou que não dá para descrever a felicidade que é você voltar para a parte espiritual e ter contato com vários espíritos dessa categoria e olha que legal ele tinha a possibilidade de ler o pensamento das pessoas gente vocês conhecem alguém que faz piada em velório gente não é muito bom viu depois que eu vi isso aí e também não adianta ficar chorando não é verdade porque o espírito se ele for evoluído ele lê o pensamento não adianta falar coitado daí você pensando não valia nada não é verdade eu vi uma palestra que o expositor falou que foi num velório e a viúva ficava em cima do caixão falava assim me leva me leva me leva você já viram o velório assim que a viúva tinha que me leva o que eu vou fazer agora daí abriram a cova quando foram enterrar que foram colocar o cachorro ela foi jogar uma flor ela acho que teve uma vertigem caiu lá dentro e lá dentro ela falava me tira me tira o que o pessoal não sabia se ela queria ir ou se não queria tudo bem gente então isso são características de espíritos felizes o senhor Samson acho que é isso a pronúncia são espíritos felizes e lá na segunda parte vai ter várias características de vários espíritos mas eu gostaria de passar umas características desses espíritos suicidas um suicida da samaritana samaritana eu acho que deveria ser uma pensão ou um hotel que tinha na França e esse sujeito ele chegou entrou lá pediu um quarto deram um quarto para ele mas como estava muito silêncio não ouvia barulho nenhum lá um dos funcionários foram ver o que aconteceu e quando ele abriu a porta ele se deparou com uma cena onde esse sujeito que não foi identificado porque ele não passou nenhum tipo de identificação ele tinha cortado o pescoço com a navalha e dentro da banheira e a água da banheira estava misturada com sangue Allan Kardec evoca esse espírito e perguntou para ele se identificar e ele muito revoltado falou que não que ele não iria se identificar ele se sentia ainda no corpo e ele sentia os vermes corroendo o seu corpo físico e ele não entendia o que estava acontecendo porque quando ele se manifestou ele falava eu estou muito afogado eu não estou me sentindo bem quando Kardec falou para ele mas como foi a sensação na hora que você morreu ele falou que disse que eu estou morto o espírito suicida ele se crê ainda encarnado tudo bem outro o pai e o conscrito o que aconteceu com esse pai ia ter uma guerra e o filho dele foi convocado para lutar na guerra ele ficou desesperado e o que ele pensou ele se matou pensou não ele se matou para que como era filho único o filho dele fosse dispensado e foi isso que aconteceu e Allan Kardec quando evoca esse espírito ou ele ou ele apareceu não tenho certeza e ele se manifestou espontaneamente o Kardec pergunta como que ele estava e pede para ele escrever e quando ele vai escrever uma frase quando ele vai escrever Deus ele não consegue escrever ele falou por que você não está conseguindo escrever ele falou porque eu sou indigno via-se que era uma pessoa boa que o sentimento que levou ele ao suicídio não era um sentimento mal mas sim um amor de pai e o Kardec perguntou isso para ele qual foi foi só isso o teu filho ter sido chamado que te motivou o suicídio e ele falou sim o único motivo foi o amor de pai por isso o sofrimento que ele vai ter vai ser menos longo porque apesar de a causa ser boa ser o amor de pai ele não pode fazer isso porque senão tudo o Kardec fala tudo isso lá no livro isso aí ia justificar por exemplo que uma mãe matasse seu filho para mandar ele para o céu mas esse suicídio aqui é diferente desse suicídio aqui eles estão numa situação completamente diferente um do outro tá bom? vocês estão com medo? não? o assunto é muito pesado? François Simon Louvet esse aqui ele era muito pobre miserável não tinha muita expectativa de vida e ele entrou no álcool na bebida e ele bebia 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 e um dia ele foi na torre São Francisco se não me engano e ele saltou da torre e se suicidou e olha gente aqui isso aconteceu seis anos antes dele falar e há seis anos ele ainda tinha a sensação de que caia e chocava-se contra o chão vocês já tiveram perceberam como que é o sofrimento desse sujeito? ele a todo momento sentia que estava caindo e esperava o impacto com o chão e isso iria vai acontecer até que seu fluido vital aquela programação que ele tinha feito mãe e filho olha essa daqui cometeu suicídio em virtude da morte do filho o filho dela tinha 21 anos estava muito doente e chegou e virou para a mãe no momento que ele já estava achando que já ia embora ele chegou virou para a mãe e falou que está indo e ela filho pode ir que eu vou logo mais atrás de você e colocou a mão no rosto e saiu chorando obviamente que as pessoas que estavam em volta acharam que ela estava alguma assim é um jeito de falar você vai logo depois eu estou indo ele desencarnou ele desencarnou e foram procurar a mãe acharam ela no celeiro e ela tinha cometido suicídio enforcada evocaram os dois o filho e a mãe o filho perguntaram para ele como é que você está ele falou olha estou muito bem todo tranquilo aqui eu só não estou melhor porque eu ainda sinto o sofrimento da minha mãe em virtude do que ela está passando eu poderia estar melhor e se aquela mãe isso aí ele não fala se aquela mãe queria fazer o bem para o filho ela fez o mal porque ele podia estar bem melhor na parte espiritual evocaram a mãe e a mãe começa a falar onde é que está Deus levaram meu filho para o céu e me deixaram aqui no inferno esse Deus é o Deus que pune as mães e cada vez que ela ficava mais revoltada o pessoal da sociedade espírita falava você não poderia ter feito isso você teria que aceitar os desígnios de Deus você cometeu um outro crime e ela falou o castigo está sendo muito pior porque eu me matei para ir junto com o meu filho e eu estou separada dele e o pessoal fala que vai demorar muito mais tempo para que ela pudesse se reencontrar se ela continuasse no corpo físico e esperasse a vida acabar tudo bem gente? então ouvindo esses espíritos o Allan Kardec ele lá no livro O Céu e o Inferno também ele fala sobre o código penal da vida futura onde ele coloca 33 itens mas no final ele coloca um resumo de 3 itens do código penal da vida futura primeiro o sofrimento é inerente a imperfeição e vocês perceberam gente que cada tipo de suicida eles agiam de maneira diferente na espiritualidade aquela mãe sabia que tinha desencarnado e a punição dela é não encontrar o filho aquele outro que se atirou da torre o sentimento que ele tinha é que ele estava caindo e se chocando contra o chão a todo momento é porque o que eu acho interessante é que falaram para mim que existe o vale dos suicidas e eu não estou aqui para falar se existe ou não existe mas interessante que nenhum desses que o Kardec falou ele mencionou eles se diziam não vale porque cada um tinha um castigo ou uma experiência referente ao que ele precisava deu para perceber que não existe uma receita de bolo na desencarnação gente que cada um vai ter um sofrimento de acordo com a imperfeição e de acordo com o aprendizado que possa ter tá bom outro toda imperfeição assim como toda a falta dela derivada traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis assim a moléstia pune o excesso os excessos e da ociosidade nasce o tédio sem que haja necessário de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo depois ele vai falar podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade então o jeito que nós nos encontraremos na parte espiritual vai depender do jeito que nós vivemos aqui quais são as consequências disso primeiro para um criminoso ele sofre com a presença das vítimas e das circunstâncias do crime tem um relato de um sujeito que ele falava que ele via a todo momento as pessoas que ele tinha assassinado e ele não conseguia se desprender disso para o criminoso ele está vendo todo momento aqueles espíritos com que ele prejudicou os orgulhosos sofrem vendo os pretensos inferiores em condição melhor que é sua aquela pessoa que tem nariz empinado aqui daqui daqui não se leva a nada gente só o aprendizado os hipócritas sofrem vendo seus segredos conhecidos por todos olha gente que perigo uma vez eu vi no facebook lá que falou que no dia do juízo final Deus vai ler o facebook o whatsapp da gente para todo mundo ouvir para aquelas pessoas que se acham muito boazinhas que se acham muito boas elas vão sofrer devido a sua hipocrisia os sátiros sátiros são aquelas pessoas sensuais se veem potentes para realizar seus desejos que exaltados se transformam em tormento estão percebendo que não é nada material aí gente é tudo coisa moral que a pessoa gostaria de fazer e não faz não tem mais condições de fazer os avarentos sofrem ao ver seus bens dissipados pelos herdeiros os egoístas sofrem sozinhos a falta de socorro uma vez que não socorreram a ninguém embora não sejam dignos como todos os demais da ajuda de espíritos superiores contudo não os registram presos em suas emoções então a gente tem que tomar bastante cuidado e não sermos egoístas para que a gente tenha uma recepção muito grande nós seremos recepcionados quando nós viermos quando nós voltarmos para a parte espiritual sim muitas vezes os nossos parentes que se foram eles estarão para nos receber depende do que nós fizermos tudo bem gente velório gente vocês já foram em velório ultimamente eu me recordo quando era pequeno o velório era uma coisa totalmente macabra não é verdade os homens iam de terno e gravata as mulheres colocavam véu ficava chorando em cima do caixão hoje em dia como é que está velório o pessoal fala de tudo menos a minha família já está avisada não quero caixão aberto porque vocês já viram como que as pessoas tem a tendência de fazer nossa como ele está bonito a vida toda eu fui feio no caixão vou estar bonito isso eu vi ouvindo um grande amigo meu Zé Medrado lá da Bahia então no meu velório vai ser caixão fechado se quiser coloco um banner com a minha foto vai ter um vou pedir um data show emprestado já deixei tudo isso claro escrito vou colocar o show do Bidiz porque eu sou fã e como eu sou descendente de árabe vai ter quibe esfirra a vontade para o pessoal vocês estão com vontade no meu velório não é verdade gente se nós não tivermos condições de nos portarmos no velório é melhor a gente não ir tudo bem bom o que que uma uma psicóloga americana ela fez uma pesquisa com pessoas que elas estavam já em perto da morte estado terminal e ela perguntou para aquelas pessoas o que que elas gostariam de fazer e as pessoas falaram eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam tem pessoas que fazem isso gente na casa espírita tem vocês já viram uma vez eu vi eu não estou fazendo fofoca porque espírita não faz fofoca só faz comentários fraternos da vida alheia não é assim que a gente faz o sujeito ele fazia palestra tudo lá perto da minha casa um dia eu vi um quebra-pau no trânsito lá que eu vi um sujeito quem eu vi palestrante e precisava ver os palavras que ele falava bem caridoso então muitas vezes a gente tem que se policiar eu não sei se eu já contei aqui mais uma vez eu fui fazer uma palestra lá em Guarulhos e o tema da palestra era a paciência e eu comecei a falar e eu falei da paciência que era a ciência da paz tinha duas senhoras no banco da frente elas balançavam a cabeça terminou a palestra eu desci assim sabe eu já estava me sentindo a pessoa mais paciente do mundo isso foi no domingo à noite numa segunda-feira de manhã eu peguei meu carro estava indo para o trabalho veio um sujeito me deu uma fechada quase que eu bati ele foi na frente eu fui atrás eu falei eu vou falar um monte para esse sujeito onde já se viu um negócio desse tudo eu emparelei do lado dele assim eu falei abaixa o vidro ele abaixou o vidro que eu ia começar a falar ele lá de dentro falou oi Fábio eu falei oi ele falou assim para mim que palestra ontem eu falei você gostou ele falou você queria falar comigo nessa hora a gente tem que dar uma mentidinha né gente eu falei queria sim meu irmão sabe o que é quando você passou por mim eu te reconheci e eu vim só te desejar um ótimo dia de trabalho e ele vendeu para mim e falou Fábio um dia de ser um espírito tão evoluído igual você mas o que que serviu isso para mim de aprendizado não é verdade porque agora todo mundo que me dá uma fechada eu fico pensando já assistiu uma palestra minha já assistiu uma palestra minha e eu me contenho tudo bem então a gente não tem que ser porque eu vejo espíritas que são normais lá fora mas entra na casa espírita parece que murcha você já virou oi ele oi como é que você está estou indo com esse ânimo irmão está indo para onde vai desencarnar bom gostaria de não ter trabalhado tanto tanto aí parece que o trabalho está cheio de pessoas que se achavam insubstituíveis e depois a gente vê que a gente não trabalha não precisava ter trabalhado tanto obviamente que a gente tem o nosso trabalho obviamente que eu não estou falando do trabalho na casa espírita porque isso aqui de verdade agora não estou brincando trabalhar na casa espírita pelo menos para mim não é trabalho isso aí é um lugar onde eu venho recarregar minhas energias para continuar no dia a dia tudo bem mas aquele trabalho onde você vai só pensar em dinheiro em dinheiro não vai levar dinheiro para lá gente quem está achando que o dinheiro daqui da terra vai servir para alguma coisa lá está enganado gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos todo mundo todo mundo expressa seus sentimentos e as pessoas vão guardando isso dentro delas não é verdade gostaria de ter tido contato com os meus amigos perceba o que são as pessoas que estão para desencarnar elas estão querendo isso coisas que não dá para fazer mais quando nós temos amigos é uma satisfação revê-los não vamos deixar com que nós nos percamos vamos cada vez mais apertar esse laço de amizade que nós temos hoje em dia está fácil tem o facebook na verdade a gente acha um monte de pessoas pela internet é muito agradável fazer isso e gostaria de ter me deixado mais a gente nos nós nos deixamos felizes muitas vezes não né meus irmãos o intuito é nós ficarmos cada vez mais felizes então meus irmãos a doutrina espírita nos diz que a gente não tem que se apegar muito nem a matéria nem as pessoas mas e aqui essa cientista ela vai falando o que nós deveríamos fazer se nós deveríamos fazer isso que nós tenhamos o ensejo de fazer se eu falasse para vocês que vocês teriam 24 horas de vida o que que vocês fariam o Enio deu risada não miojo tá Enio que era para fazer não é verdade miojo em 3 minutos meus irmãos quando eu estava indo para a escola no primeiro dia que eu ia entrar no parquinho eu sempre tive uma ligação muito intensa com a minha mãe e quando eu estava para entrar no parquinho eu via aquela muita criança muito agito assim eu falei mãe eu estou com medo eu não quero eu não estou querendo entrar me leva de volta para casa ela falou não Fábio você precisa entrar na escola entra eu falei mas eu estou com medo mãe ela falou não Fábio entra eu te prometo eu vou estar aqui na hora da saída eu entrei e passei o dia todo tendo aula e na hora da saída quando abriram os portões da escola eu vi um monte de mulheres assim na frente e não tinha visto minha mãe e eu pensei assim cadê minha mãe e eu comecei a chorar porque eu não estava vendo ela ou vendo ela né e daí ela chegou virou para mim e falou assim a professora virou para mim e falou Fábio por que você está chorando eu falei professora eu não estou vendo minha mãe minha mãe não está aqui e daí de trás de uma mulher saiu saiu uma mulher para pegar uma criança e eu vi minha mãe foi uma felicidade gente eu saí correndo pulei no pescoço da minha mãe comecei a beijar e agradecer a minha mãe pelo fato dela ter cumprido a promessa dela ter ido me pegar passou o tempo minha mãe mudou para o litoral quando ela estava lá no litoral várias vezes ela virava para mim e falava assim Fábio vem me ver filho eu estou com saudade eu falei vou sim mãe no final de semana eu vou só que aparecia um compromisso e eu não ia ela falava vem filho vem me ver eu falei vou pode deixar eu prometo para a senhora que eu vou aparecia um compromisso eu não ia ela falava Fábio eu fiz aquela comida que você gosta eu ia mas quando eu chegava lá eu dava mais importância para o meu celular do que para minha mãe talvez eu acreditasse que mães viveriam para sempre um dia eu estava trabalhando e eu recebi a notícia que minha mãe tinha sentido uma dor muito forte no abdômen eu comecei a ficar preocupado e eu pensei assim no final de semana eu vou lá visitar minha mãe no decorrer do dia eu fiquei sabendo que ela foi para o hospital e ficou internada e eu pensando eu preciso ir visitar minha mãe mesmo quando eu estava saindo do serviço eu fiquei sabendo que ela havia sido transferida para a UTI e aquilo começou me dar um medo interior e eu pensei ainda amanhã de manhã nem deixei para o final de semana eu vou lá visitar minha mãe e no dia seguinte quando eu fui pegar meu carro para descer para ir visitar minha mãe eu recebi a notícia que ela havia voltado para a pátria espiritual meus irmãos não tem dor ou inferno maior que dê para traduzir a dor na consciência de ter tido oportunidade de estar mais com a minha mãe e eu não fiz quando ela prometeu que ela ia me buscar na escola que ela ia me buscar ela cumpriu a promessa eu prometi várias vezes que eu ia visitá-la e perdi oportunidade hoje ainda eu fico olhando para o meu celular na esperança que ele toque novamente e que eu ouço a voz da minha mãe falando filho vem me visitar mas ela não vai mas o celular não vai tocar mais quando eu tive a oportunidade de estar com ela beijar e falar o tanto que eu amava a minha mãe e que eu amo ainda eu preferi dar atenção para o celular e eu tento fazer o melhor ainda encarnado para que quando se fechem as portas ou os portões da vida física e se abram os portões da vida espiritual novamente no meio daqueles espíritos eu posso encontrar minha mãe novamente eu vou correr novamente eu vou abraçá-la novamente eu vou beijá-la mas aí não é mais para agradecer e sim para pedir perdão pelo fato de eu ter tido a oportunidade de estar com ela e não estive nós estamos falando hoje sobre o passamento que é a volta do espírito para a vida espiritual mas se eu posso dar algum tipo de conselho para vocês quando eu perguntei para vocês se vocês soubessem que tinham 24 horas de vida o que vocês fariam se vocês pensaram em ficar com alguma pessoa que vocês amam muito façam isso porque infelizmente a gente nunca sabe quando aquela pessoa vai retornar para a parte espiritual a doutrina é consoladora eu tenho certeza que eu vou reencontrar minha mãe um dia mas eu gostaria dela aqui encarnada para dizer o tanto quanto eu a amo e o quanto ela é importante na minha vida mas até isso é aprendizado e esse aprendizado nos levará a sermos espíritos puros e faremos parte do exército de Jesus o exército do amor da caridade e da fraternidade que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se esteja nos nossos lares pelo convite pela simpatia e pela participação de cada um de vocês muito obrigado e temos todos uma ótima semana muito agradecido do exército do exército Amém.